Foi divulgado pela Universidade Estadual do Piauí, o ESP, a realização de um novo concurso público, destinado à contratação 75 profissionais de níveis médio e superior. Vale ressaltar que deste total há oportunidades para pessoas que se enquadram nos itens especificados no edital. Os profissionais devem atuar nas cidades de Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Teresina e Uruçuí. Como forma de classificação, os participantes no certame serão submetidos à prova escrita e objetiva, prevista para o dia 17 de setembro de 2023.